Está feliz? Está feliz? Canta lindo! Lindo! Olha o prato do Mo! Gosta? Está bom? Lagosta, camarão, carne, arroz, banana, feijão. Bem servido, viu? Ah, é um molhinho da lagosta? Bom, hein? Eu pedi uma saladinha, carne de porco, aipim e uca. Olha o do Jo! Arroz, frango, feijão. E é gostosa a comida cubana, viu? A saladinha está temperadinha. O seu é bem servido. Eu vou catar o seu. Eu vou pegar um pouquinho de arroz e feijão porque é curiosa. Agora a gente não sai mais daqui, né? Só tem o Mo aqui. Olha lá! Olha lá! Tchau.